Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez canal e no vídeo de hoje galera É saindo com a 458 com os amigos que encontram de carro, então deixa o like que esse vídeo vai estar fenomenal E olha quem está chegando E olha quem está aqui Então galera A borda aqui da 458 Bem a fundo O pneu está muito frio 9 mil giros Isso é um monstro galera O pneu está muito frio O pneu está muito frio O pneu está muito frio O escape Dessa 570S Está estúpido Estúpido de bonito galera Está cuspindo umas labaredas Absurdos Escapamento simplesmente fenomenal Está absurdo Bonito demais E aqui estamos chegando na concessionária da Porsche Onde vai acontecer o encontro de carro Primeira vez que está acontecendo no final do dia Já tem um RS7 e um V12 Vantage Me parece ali É um monstro né V10 da Huracan O barulho que faz é espetacular É um S7 na verdade Mas bonito que está muito bonito Quem é que a gente encontra aqui chegando na concessionária da Porsche O famoso branco Tranquilo branco Como é que você está? Colocando todos os amigos nossos Para grupo de carro Então é assim que funciona Tem que fazer todo mundo Entrar nessa loucura Caramba GT3 992 Aqui Shark Blue Lindo freio de cerâmica Um monstro Mais um 992 Com o Aero Kit Panameira Criando o caos E todos os alarmes disparando Galera É caos galera Chegando no terraço galera Caramba Já está cheio pra caramba Aí chega bonito demais Já tem chegando um R8 aqui V10 Facelift Vamos fechar aqui 458 Galera É bonita demais Isso é um monstro Um verdadeiro monstro Val acabou de chegar Com a Huracan Evo Flow Capsules Aqui é uma atração nas quatro E aqui do lado Nós temos uma 488 Pista Essa daqui É uma cor histórica Vocês podem ver Ele é um azul bem escuro Que se chama Glutose E está mais baixa Tem espaçador Então realmente Ficou fenomenal galera Espaçadorzinho aqui Mola Ele trocou Está com mola da Novitec Altura Simplesmente Espetacular Faixa dele Argento Nubring Um verdadeiro monstro Estúpido de bonito Aqui do lado Caramba Olha esse escapamento Aqui do lado Nós temos uma Huracan STO Escapamento Full titânio Full titânio da Rift E tacando reto Não Ele manteve ali O catalisador Mas ele arrancou Todo o abafador Ele está só fazendo ali Como se fosse O X-Pipe Linda com a ponteira Em titânio Agora essa luz Ficou meio de Eu não consegui entender Não Deixa aqui embaixo Vocês gostaram Eu gostei dessa luz Gostou dessa luz Vai fazer no meu Vai fazer no seu Justamente procurando problema Galera E eu acho que as luzes Estão passando aqui Eles até colocaram Envelopar Agora eu só vou te falar Na sua dúvida Essas luzes aqui Não estão muito Esse cabo Todo esse cabo aqui Não está muito perto Do escapamento Não? Não Esse aqui foi tudo planejado Foi né? É de engenharia Nem a NASA explica Vai linda galera Banco de fibra de carbono Preto com os detalhes azuis Esse carro é fosco De fábrica Com a fibra de carbono Também acetinada STO é um verdadeiro monstro E aqui do lado Nós temos um GT3 992 Esse daqui é um Carrara White Metallic As fases adesivadas Freio de cerâmica Pinça de freio preta Com lipe azul Olha que lindo Banco do 918 Com a costura azul Ali o meio ali É Exclusive Manufacturer Caramba Que show Manual Aí a cereja no bolo né? Que configuração linda Simplesmente espetacular Que ficou essa configuração E a melhor parte Escapamento Akrapovic Com ponteira em titânio Caramba Que lindo Aí é lindo demais Que fenômeno Fenomenal Espetacular Aqui do lado nós temos Uma Urus Galera trocou o capu Colocou lipe de carbono De carbono forjado Pinça de freio amarela No interior preto e branco Muito bonito Muito bonito também Aqui nós temos GLE53 Rolls Royce Ghost F8 galera Tem uma F8 aqui Envelopada Linda ó Muito bonita Vermelha Posca Mas isso aqui Ela foi envelopada Ela é brilhante Muito bonito F8 é um monstro né galera Eu gosto muito Espetacular E aqui continuando Aventador Envelopado De verde E como é que eu sei Que é envelopado Porque ele está com Muita bolha galera Simplesmente por causa disso Então vocês veem Ele está cheio de bolinha No wrap Então por isso que eu disse Que é envelopado Carbono forjado Também é envelopado Trocou as rodas Eu não sei quem faz Essas rodas Mas me parecem Duas peças Aqui do lado nós temos Uma Huracan 610 4 Tração nas 4 rodas Primeira geração Da Huracan Kit pull Da Vorsteiner Trocou as rodas Pinça de freio Vermelha Freio de cerâmica Na 610 4 Já era de fábrica Esse tender aqui Ele trocou Para Vorsteiner Também Para poder tirar Toda a turbulência Da roda Envelopou Também A placa dele galera É bad GPA É como se fosse Notas ruins Que louco né GPA aqui é basicamente A média das suas notas Escapamento da Rift Com a ponteira Em titânio Só o X-Pipe também galera Faz um barulho Espetacular Pode ter certeza Aqui do lado Nós temos um TTRS Me parece da APR Que está com Caramba E todo o kit Da Audi Sport Ele colocou Esse spoiler aqui Como se fosse O Swan Neck Do próprio GT3 992 Spoiler lateral Interior do carro Galera O ar condicionado O carro está até ligado Porque está fresquinho Aqui dentro Rodas da RS Discos de freio Foram trocados Desse carro Ele manteve a pinça Os canards Aqui na frente O capu também Caramba E é funcional Tá galera Essa saída de ar Aqui é funcional Muito bonito Que ficou os detalhes Em vermelho E aqui GT3 RS 991 Mark I 991 Mark II GT3 RS também 708 GT4 Huracan Evo Tração traseira Huracan Evo Tração nas quatro Spyder Azul muito bonito Que está esse azul Com o interior preto Com costura vermelha Muito bonito mesmo Escapamento Do R8 V10 Então galera Foi isso para o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Desde já Só tenho a agradecer A força e a audiência A todos Até o próximo vídeo Grande abraço Tchau